e Café com a Presidenta. Olá, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Presidenta, eu queria falar hoje sobre a melhoria dos serviços que o governo presta à população. É verdade que na Previdência Social o governo está conseguindo acompanhar tudo o que acontece nas agências em tempo real? É verdade sim, Luciano. A Previdência criou um sistema que acompanha por meio de computadores cada etapa do atendimento a quem procura uma agência do INSS. Hoje nós temos mil trezentos e cinquenta e três agências em todo o país. As pessoas procuram essas agências para pedir aposentadoria, para fazer perícia médica ou para requerer outros benefícios. Nosso objetivo é garantir a qualidade e a rapidez do atendimento. É cuidar com carinho da pessoa que procura a Previdência. Por isso, é importante que possamos acompanhar passo a passo e saber onde não está bom o atendimento, onde ele pode melhorar. E como isso acontece, Presidenta? Olha, Luciano, no momento em que uma pessoa liga para o telefone da Previdência, um três cinco, querendo agendar seu atendimento, ou quando ela chega a uma agência, o nome dessa pessoa vai para um sistema de computadores. Assim, ao retirar a senha para atendimento, nós começamos a controlar pelo computador o tempo que ela fica na fila de espera, o tempo que durou o atendimento, ou se saiu com alguma coisa ainda por resolver. É importante ter essas informações no momento em que o atendimento está ocorrendo, não é mesmo? É muito importante, sim, Luciano. Se temos as informações, conseguimos não só acompanhar a solução dos problemas, como também organizar o funcionamento de cada uma das agências e, como consequência, melhorar todo o sistema da Previdência Social. É possível saber, por exemplo, Luciano, quantas pessoas estão sendo atendidas por cada um dos funcionários ou se alguém está esperando mais tempo do que o devido. O gerente da agência pode, por exemplo, reorganizar a agenda dos atendentes ou dos médicos para acelerar o trabalho. Este sistema eletrônico permite, até mesmo, ao ministro acompanhar o atendimento ao público e corrigir os problemas. É, Presidenta, a gente percebe que o atendimento da Previdência melhorou mesmo nos últimos anos. Ah, sem dúvida, Luciano. Hoje a realidade é outra, muito diferente e muito melhor. Ninguém precisa mais dormir na porta de uma agência da Previdência para ser atendido como já aconteceu no passado. Agora, os atendimentos podem ser feitos com dia e hora marcados, com mais agilidade e respeito ao cidadão. Agora, o contribuinte, uma vez que tenha toda a sua documentação cadastrada, se aposenta em até 30 minutos. Agora, a perícia médica também é agendada pelo 135, o que facilita muito o recebimento do auxílio-doença. Mas nós, Luciano, queremos melhorar cada vez mais esse atendimento, levando as agências para perto das pessoas. Para isso, vamos abrir até o fim do ano 182 novas agências em todo o país. Queremos diminuir a necessidade das pessoas viajarem para tratar de serviços da Previdência. Não sei se você sabe, Luciano, que no Pará, às vezes, uma pessoa tinha que se deslocar até 600 quilômetros para ir a um posto da Previdência, que era o mais próximo. Para resolver esse problema, vamos inaugurar até o final do ano mais 14 agências no estado do Pará. Faremos também, em todos os lugares que for necessário, concurso público para contratar servidores onde há carência de funcionários. Era mesmo triste ver um idoso passando a madrugada à espera de atendimento. Era sim, Luciano. Agora, o segurado recebe em casa uma carta do INSS quando ele completa a idade mínima para se aposentar, informando que ele pode já pleitear o seu benefício. Isso é bom para o governo, que consegue controlar melhor a arrecadação e os pagamentos. E é excelente para o contribuinte, que tem mais facilidade de acesso aos seus benefícios. Isso tudo é um grande desafio, hein, Presidenta? É sim, Luciano. Mas nós já conseguimos melhorar vários serviços e agora vamos expandir esse sistema de acompanhamento para outros setores do governo, como a área da saúde, para principalmente buscar um atendimento digno nos hospitais, nos postos de saúde e nas unidades de pronto atendimento às UPAs. As pessoas que trabalham, empreendem e lutam para sustentar suas famílias, merecem ter serviços públicos de qualidade, ágeis e eficientes em todas as áreas. Isso é possível, Luciano. Houve um tempo que ninguém acreditava que acabariam as filas na Previdência. E com a dedicação, trabalho e esforço, nós mudamos o atendimento e acabamos com as filas. O mesmo irá acontecer em outras áreas. E a que mais me preocupa e requer minha atenção é a área da saúde. Vamos avançar na melhoria dos serviços e, principalmente, Luciano, vamos controlar a qualidade desses serviços e faremos o possível e o impossível para conseguir que essa qualidade esteja à altura do povo brasileiro. Presidenta, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Café. Obrigada, Luciano. Uma ótima semana para todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Café com a Presidenta.